Sem você, sem eu, sinto suas mãos subando e os seus lábios também Enquanto você tá falando que acabou, acabou, mas então por que não consegue isso? Acabou, acabou, então por que ainda quero ouvir, insistir e dividir outra vez Pra ficar assim que você sabe que é do meu lado o seu lugar E você tá querendo uma prova de amor E eu, eu sou do tipo que te manda flores Admito, você me pegou, você quer a prova, mas não mais só embaixo dos cobertores Tanto mais, tanto mais que dinheiro e sexo Você quer sentir, quer amar em cada gesto, cada olhar, o sorriso, um elogio, a sua boa Um beijão de manhã, um gosto de casera, porque eu vou, mas eu volto E quando eu chegar e seja pronta, pois hoje eu vou te levar pra pensar e te provar Que o tempo passou e as canções não dão mais um dia Eu sinto que você permanece sentado aqui Aqui, 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 dentro de mim Yeah Yeah Ah, eu que seja tempo enquanto tu dures, meu amor E que dure para sempre Para sempre Que a gente esteja junto onde for E que dure para sempre E que dure para sempre Que a gente esteja junto onde for